Boa tarde, esse é o grupo das GWAS, farmacogenética e farmacogenômica, e eu sou o Vinícius, e começarei agora pela introdução do nosso trabalho. Bom, comecemos então pela história, para que nós se situemos melhor. Graças à genética e seus estudos, muito se descobriu sobre as associações entre as diferentes características dos seres vivos e seus respectivos genomas, e há ainda muito a se descobrir. Contudo, com o avanço das tecnologias e métodos, podemos entender ainda melhor o funcionamento dos componentes orgânicos. Um desses métodos foi desenvolvido até bem recentemente, em termos de desenvolvimento científico. Então foi em 2007, em anos de 2007, né, por Abaixo e Lamont, surge então a técnica de estudo de associação genômica ampla, da sigla em inglês GWAS, facilitando uma gama de incríveis descobertas nas genéticas de populações, biologia de doenças e desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Esses estudos já auxiliaram a identificar milhares de segmentos de DNA, com alguma associação ao desenvolvimento de doenças, permitindo também o entendimento de características complexas, genéticas complexas. Bom, vamos então a alguns conceitos. Os estudos de associação genética ampla, ou Genome-Wide Association Studies, são um método de estudo que utiliza técnicas de genotipagem em larga escala, observando variantes genéticas em diversos indivíduos, para estabelecer uma conexão entre os segmentos genéticos e as características genotípicas. Esses estudos são capazes de identificar milhares de polimorfismos em uma única amostra genômica, dentro de um único experimento. podem ser utilizadas com uma série de finalidades, incluindo o melhoramento genético, por espécies domesticadas, como na agropecuária, na produção de forrageiras. Contudo, o nosso foco nesse trabalho será em cima das aplicações dessa tecnologia, desse método, na farmacogenética. Bom, vejamos então o funcionamento. Os indivíduos, primeiramente, são selecionados para o trabalho, de acordo com suas características de interesse. Sejam elas doenças, características genéticas específicas, como cor dos olhos, cor do cabelo, enfim, características de interesse, com o desenvolvimento de alguma doença genética específica, por exemplo, também. Após a seleção desse fenótipo, o material genético dos indivíduos que apresentam a característica explorada, nesse caso, a doença, ou, quaisquer das que eu tenha citado anteriormente, é comparado com o material genético de pessoas saudáveis ou que não tenham essas características genéticas, aliás, fenotípicas. Sendo assim, o grupo controle. Após o final do estudo, identificam-se os segmentos de código que se repetem somente em indivíduos com as características fenotípicas alvo. Então, se faz uma separação desses indivíduos e se localiza os trechos de códigos genéticos relacionados às características fenotípicas. Nessa comparação de materiais genéticos, é feita uma avaliação através de marcadores de polimorfismos de nucleotídeo único, ou marcadores SNP. Que são alterações em um único nucleotídeo em uma sequência de DNA. Esses marcadores são utilizados nos estudos de diferentes organismos para identificar variações genéticas ligadas a doenças. Bom, vejamos algumas vantagens. A vantagem da utilização dos GWAS, em particular na farmacogenética, é a de que as respostas às drogas muitas vezes envolvem vias ainda não conhecidas, que dificultam a formação de hipóteses prévias. Tanto que, de respeito a esse tipo de ensaio, há a possibilidade de geração de resultados sem hipóteses pré-concebidas. Outra vantagem é que o estudo possibilita uma aplicação de verificação clínica em larga escala, de forma que não haja a necessidade de escolha anterior de polimorfismos candidatos para associação a determinado fenótipo do indivíduo amostrado. Assim, os GWAS possuem um enorme potencial para gerar hipóteses inéditas, podendo avançar ainda mais nos nossos conhecimentos na farmacogenética. Bom, falando agora da farmacogenética e farmacogenoma. A farmacogenética é um dos campos mais promissores da medicina, e de acordo com Wei Ximbor e Wang, em 2004, envolve o estudo da hereditariedade e seus papéis nas variações individuais, ao efeito de um determinado farmacêutico. A conclusão do projeto Genoma, juntamente ao surgimento de novas tecnologias, estão próximos de promover uma grande expansão na área, além da evolução da farmacogenética na farmacogenômica. A área de estudo mais abrangente se coloca a pesquisar no genoma humano novos alvos terapêuticos. Esta evolução repentina tem gerado um certo entusiasmo na comunidade científica para a aplicação da farmacogenômica na área de tratamentos clínicos. Boa tarde, meu nome é Emelie Molinaro, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o gelose, a farmacogenética e a farmacogenômica das doenças cardiovasculares. Bem, primeiramente, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de um terço de mortes no Brasil atualmente, ou seja, grande parte da nossa população sofre com essas doenças. Lesões vasculares que acompanham a sua infecção estão associadas à artéria esclerose, que nada mais é do que o acúmulo de placas de colesterol nas paredes das artérias, que com o tempo podem colaborar para uma obstrução total da artéria. Aqui a gente tem alguns fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças, entre eles a gente pode citar a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e altos níveis de LDL. A sortilina foi a principal proteína que foi analisada no estudo, utilizado para desenvolver um pouco desse tópico para esse seminário. E bem, como eu disse, a sortilina é uma proteína multifuncional, ela é gerada através do gênese da sorte 1, que está presente no locus 1 P13, e ela pode influenciar os níveis plasmáticos de LDL e, consequentemente, o risco de doenças arteriais coronarianas. Ela é sintetizada na forma de uma pró-proteína e é clivada no complexo de Golgi por convertases assumindo sua forma matura e permitindo as ligações aos seus ligantes. Ela trata-se de um receptor de múltiplos ligantes, entre eles a LDL, Desculpa, aqui ficou a LPL, a APOAV, a Neurotensina e a RAPE. E ela tem um importante papel biológico, e a sua desregulação pode calçar efeitos indesejados, e dentre eles, como vamos analisar principalmente, a alteração de níveis de colesterol LDL no plasma. Falando um pouquinho sobre o GWAS, Esse método possibilitou a identificação de uma série de novas variantes de DNA que influenciaram os níveis de LDL no plasma. E foi possível fazer uma associação dos níveis de LDL a casos de infarto do miocárdio. Foram feitos diferentes GWAS, que tiveram enfoque na identificação de moduladores genéticos de doenças. E foi possível fazer a identificação das doenças e das variações genômicas através de rastreios populacionais. Um grande desafio desse método é compreender a base biológica dos sinais revelados por ele. Relativo à doença arterial coronariana e ao infarto agudo do miocárdio, o GWAS levou à identificação de sete loces cromossômicos localizados em um P13.3. Dentre eles, a SORT1 se destacou, como gene de risco para doença arterial coronariana. Mas é importante a gente ressaltar que a gente tem uma melhor aproximação genética dessa associação, mas impossível obter através do GWAS devido aos efeitos de linkage de desequilíbrio. O que seriam esses links de desequilíbrio? São as situações em que algumas combinações de alelos ou marcadores genéticos ocorrem mais ou menos frequentes em uma população do que esperado na formação aleatória. Ou seja, isso pode variar muito, então pode acabar não nos dando resultados exatos. O WS e a existência de uma correlação negativa entre os níveis de RNA mensageiro, a SORT1 e as concentrações de CLDL no plasma, sustentando um mecanismo biológico que explica como a variação genética do LOCUS1P13 pode influenciar os níveis plasmáticos de LDL, e assim, alterando o risco de doenças cardiovasculares ou infarto agudo do miocárdio. E também o estudo de Mussuru foi feito em não-humanos, assim como o terceiro estudo, que foi de Koujib Eral. Nesse caso, foi feito o quinoa duplo, com a SORT1 e LDL e R, e foi possível observar uma diminuição de 30% nos níveis de colesterol total, de 50% na POB100, que equivale a VLDL e LDL, 60% da área das placas ateroscleróticas, quando comparado ao quinoa simples, que só analisou LDL e R. E foi possível observar que a deficiência de sortilina levava a uma diminuição de 50% na secreção de lipoproteínas, e apontou uma correlação positiva entre a expressão de SORT1 e a concentração de CLDL. Ou seja, foi possível a gente visualizar que esses três estudos, dois tiveram resultados mais incomuns, e o terceiro teve resultado oposto. Mas por que a gente tem esses resultados diferentes? A gente pode analisar que as cobaias foram diferentes, alguns usaram não-humanas e outros humanas, e também que os perfis metabólicos eram diferentes, então é muito complicado você comparar os estudos assim diretamente, sendo que os perfis não foram os mesmos analisados, então pode sim apresentar resultados diferentes. E o que a gente chegou de conclusão desses experimentos? Eles demonstraram que a sortilina pode assumir funções hepáticas complementares e dependente do meio metabólico que regulam a secreção do tráfico das VLDL para o lisossoma, quando os níveis intracelulares de APOBC são aumentados. Em caso de diminuição da APOBC, a sortilina poderá regular a formação de secreção de VLDL. Então, uma possível função da sortilina e da formação e secreção de VLDL, que nada mais são que os triglicerídeos, não se harmoniza com os GWOS facilmente, como ocorre com a associação com o CLDL. Então, são conclusões um pouco difíceis e ainda estão estudos. E mesmo depois de esforços com investimentos em GWOS, que a gente sabe que trata-se de um método bem caro, uma parte significativa é apenas de hereditariedade de doenças complexas que as mesmas. É mais difícil de analisar um padrão, né? Mas o GWAS foi muito importante para orientar um ponto de partida nesses estudos que foram desenvolvidos. E agora um pouquinho da farmacogenética e da farmacogenômica relacionada mesmo às doenças cardiovasculares. As drogas, fármacos que são desenvolvidas para tratamento de doenças cardiovasculares, elas se baseiam principalmente em possibilitar o aumento da biodisponibilidade de NO. E alguns exemplos que a gente tem aqui é a varfarina, que ela previne os eventos trombolíticos, que influenciam as variações genômicas da enzima hepática no citocromo P450 no fígado, que tem específico polimorfismo CYP2C9. E o clopidogrel, após a colocação de stent, que tem uma resposta para sofrer alterações dependendo do polimorfismo de CYP3C19. E por que é tão importante ter o conhecimento da genética dos indivíduos? Por quê? A gente pode ver que polimorfismos afetam no efeito biológico do fármaco. Então, quanto mais a gente conhecer os polimorfismos e conhecer mesmo a genética do indivíduo, mais a gente possibilita orientar o uso correto de medicamentos para indivíduos que vão conseguir o maior efeito possível dele. Até porque temos metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos, ou seja, algumas pessoas vão pensar em diversas maiores, outras menores. E vale levar em consideração que temos várias raças e etnias. Então, cada indivíduo vai lidar com aquele medicamento de uma forma diferente. Então, a gente sabe que a farmacogenômica, a farmacogenética e o GWS são estudos muito recentes ainda. Ainda tem muito a se descobrir, mas vai agregar muito no futuro de uma população inteira, mundialmente. Com esse conhecimento da sortilínea e associação com níveis de LDL e doenças cardiovasculares, muitos pesquisadores ficaram interessados e desenvolveram pesquisas baseadas nesse tema. E é algo que vamos analisar três estudos. E eles tiveram a tentativa de explicar a associação do locus 1p3 e os níveis de colesterol HDL no plasma. Esses estudos chegaram a conclusões diferentes e alguns deles até conclusões opostas. O primeiro deles foi de lince-unitiral e ele foi feito um mapeamento fino do locus 1p13, onde o aleloge era o que se associava à diminuição dos níveis de colesterol LDL no plasma. E indivíduos homozigóticos apresentavam a expressão maior de sorte 1. O estudo foi feito em células embrionárias do fígado que foram induzidas a expressar sorte 1. E teve a observação do aumento da internalização das partículas de CLDL e a diminuição de seus níveis plasmáticos. Já o segundo estudo foi feito por Musserol. Ah, vale ressaltar que o primeiro estudo foi feito em humanos e esse segundo não humanos. E nele foi feito um autêntico tour de força exemplar para dar sentido aos resultados obtidos com o GWAS. SNPs no locus 1p13 eram os mais associados ao CLDL. E a análise de mRNA no locus 1p13, no fígado humano, o alelo majoritário de RE64-67-76, estava associada à maior expressão de sorte 1. E a pesquisa em além dos mutantes mostrou que o sorte 1 inativado apresentava um aumento de 125% de colesterol total e LDL, enquanto o sorte 1 sobreexpresso apresentava uma diminuição de 70% de colesterol total e de LDL. Oi, meu nome é Andressa e eu vou falar sobre o câncer de mama. O câncer de mama é um tumor maligno que surge a partir de elementos epiteliais e são classificados como carcinômios. É constituído por um grupo heterogêneo de lesões que se proliferam quanto a sua apresentação clínica, radiográfica, patológica e comportamental. Essa patologia possui um espectro de anomalidades proliferativas nos lóbulos e ductos da mama, sendo ele ductal invasivo, lobular invasivo, ductal e lobular não invasivos, mucinoso, tubular, medular, sendo o carcinoma ductal infiltrante tipo histológico mais comum, compreendendo cerca de 90% do total dos casos. Atualmente, o método de classificação tem sido na base da histologia, na formação dos túbulos, telemorfismo nuclear e atividade mitótica. A causa do câncer de mama pode ser a predisposição hereditária, mutações genéticas, fatores hormonais, estilos de vida e fatores dietéticos. A detecção física dessa patologia é observada através da alteração na simetria da mama, o desvio ou inversão do mamilo, alteração na cor do mamilo, vermelhidão, secreção transparente, rosada ou avermelhada. O diagnóstico é feito através da mamografia, ultrassonografia mamária, ressonância magnética, punção, biópsia aspirativa por agulha fina ou por agulha grossa. E o tratamento é feito através da cirurgia, da radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia e monoterapia ou por inibidores da enzima aromatase. O gene CIP-19A1 está localizado no cromossomo 15Q, abrangendo aproximadamente 123 quilobases e consiste em uma região não traduzida na extremidade 5 linha, que contém vários axons alternativos não traduzidos e são regulados por promotores específicos de uma região codificadora na extremidade 3 linha. Esses promotores regulam diferencialmente a expressão da aromatase nas gônadas. O estrogênio na pré-menopausa é obtido através dos ovários, por meio da influência da secreção de hormônios a partir do hipotálamo, como observamos na figura. Na pós-menopausa, devido à insuficiência ovariana, o córtex suprarenal passa a ser a principal fonte de esteroides sexuais, convertidos em estrogênios. A inibição da aromatase e a síntese de estrogênios se constituem a estratégia do tratamento do câncer de mama hormônio-dependente em mulheres pós-menopausas, fazendo com que ocorra uma redução da proliferação celular do epitélio mamário. A expressão do gene CIP-19A1 é regulada pela ativação específica do tecido de vários promotores por meio do splice alternativo. O RNA mensageiro do gene contém promotores específicos na região 5 linha. No entanto, a região codificante e a proteína codificada são idênticas. Cada promotor é regulado por conjuntos distintos de hormônios, citocinas e vias de sinalização do segundo mensageiro, que recrutam diferentes fatores de transcrição para regular a expressão da aromatase específica do tecido e a síntese de estrogênios em condições fisiológicas ou patológicas, como no câncer de mama. No câncer de mama, as células epiteliais malignas enriquecem a população de fibroblastos adiposos, secretando grandes quantidades de citocinas, como o fator de necrócito moral e a interleucina 11, para inibir a diferenciação de pré-adipósitos em adipósitos maduros. Assim, há a criação de uma camada densa de fibroblastos envolvendo células epiteliais malignas. Como resultado, a quantidade total do transcrito CIP19A1, específica do promotor 1,4, é aumentada no tecido do câncer de mama. Dessa forma, as células epiteliais malignas da mama secretam prostaglandina para causar a troca do promotor CIP19A1,1,4 para os promotores 1,3 e 2, mais potentes nos fibroblastos adipósitos que, juntamente com os tumores, levam ao aumento da população da aromatase e à proliferação de células endoteliais. Os IA são uma nova classe de fármacos que inibem a função da enzima aromastase. Os inibidores podem ser divididos em dois tipos. Inibidores da aromastase esteroides, que são os tipo 1, que se ligam de forma irreversível à enzima. E os inibidores não esteroides, tipo 2, que se ligam de forma reversível ao grupo M da enzima. Dentre os inibidores da aromastase, está o anastrozol. Ele é rapidamente absorvido pela ingestão oral, com pico cérico em 2 horas. O anastrozol se liga competitivamente e especificamente com o grupo M do CIP19. A administração reduz a aromatização corporal em cerca de 90%. Ele não possui ação sobre as adrenais em mulheres pós-menopáusicas e não impacta na ação da CTH, FCH e do LH. O metabolismo de fase 2 do anastrozol é por meio da glucoronidação, realizada pela UGT1A4. Há também o letrozol, que é um inibidor competitivo não esteroide e reduz totalmente a aromatização e não interfere no metabolismo da adrenal ou tiroidão. O letrozol reduz de forma significativa marcadores de proliferação celular em tumores que expressam receptores do estrogênio R2. É rapidamente absorvido pela ingestão oral e tem pico cérico em 1 hora. A metabolização ocorre por meio da oxidação da fase 1 pelas enzimas CIP3A4 e CIP2A6, formando um metabólito farmacologicamente inativo. E por último, o ezemestano é um inibidor esteroide da aromastase não competitivo que se liga de forma irreversível à aromastase, inativando de forma definitiva. Ele causa redução de 98% à atividade da enzima com pico cérico em 2 horas. A oxidação é catalisada principalmente pela CIP3A4. A aromastase, codificada pelo CIP19A1, é alvo dos IA. Assim, a presença de variantes alélicas no gene pode alterar o resultado do tratamento com IA. Um estudo identificou 88 polimorfismos no gene, resultando em 44 aplótipos em pacientes de 4 grupos étnicos. Nesta análise, foram estabelecidos que 4 SNPs, de um total de 38, estão correlacionados com o nível da atividade da aromastase. A região 3 linha do gene estava associada ao aumento de tempo da progressão da doença, em uma população de 67 mulheres caucasianas com câncer de mama metastáticos tratados com o letrozol. Em contrapartida, um estudo realizado com 390 mulheres caucasianas em tratamento adivante com IA para o câncer de mama revelou que portadores de pelo menos um alelo com 8 repetições do polimorfismo TTA em CIP-19-1 tiveram seu risco de autragia relacionado aos IA, reduzido em pelo menos duas vezes. Na intenção de buscar outras variantes genéticas que pudessem estar correlacionadas a estes efeitos adversos, foi realizado um estudo de DIWAS, que identificou SNPs associadas a manifestações músculos esqueléticos adversos em mulheres tratadas com IA, no gene TCL-1A, que por sua vez foi relacionado à citocina IL-17, fornecendo um novo foco para pesquisas de pacientes em riscos de efeitos adversos dos IA. Outro gene relacionado ao metabolismo de IA é o CIP-2A6, cujas variantes genéticas foram relacionadas ao metabolismo de letrozol in vitro e alguns genótipos do gene em pacientes sob tratamentos testados, sugerindo que a via de gene CIP-2A6 deve ser um mecanismo de depuração principal para o letrozol em vivo. Olá, meu nome é Maria Guiara e irei apresentar sobre o diabetes mellitus tipo 2. O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela resistência do organismo a insulina, ocorrendo o aumento dos níveis de açúcar no sangue. Os sintomas clássicos como sensação de boca seca, aumento de vontade de urinar, céssica excessiva e perda de peso sem causa aparente. O fator de risco é a obesidade e a diabetes mellitus tipo 2 é mais frequente que a diabetes mellitus tipo 1 e ela está associada a fatores genéticos e ambientais. Dentre as possíveis causas, nós podemos listar o excesso de peso, sedentarismo, alimentação pouco saudável, principalmente rica em carboidrato, açúcar e gordura. Tabagismo, acúmulo de gordura na região abdominal. O desenvolvimento do elcio acontece porque o organismo não produz quantidade suficiente de insulina pelas células beta-pancreáticas ou até mesmo quando as células do organismo não reagem adequadamente à insulina, a causa em que é possível desenvolver a doença como resultado de ambos os mecanismos. A causa exata do diabetes tipo 2 não está completamente entendida, mas já sabemos que existem dois fatores que possibilitam a doença, como fatores ambientais e comportamentais. Na maior parte dos casos, acredita-se que o diabetes tipo 2 esteja relacionado com o excesso de gordura corporal, já que nas pessoas que estão acima do peso ou obesas, as células do organismo respondem menos à ação da insulina. Isso explica porque 80% dessas pessoas que desenvolvem o diabetes tipo 2 estão acima do peso, além de não praticarem exercício físico. O risco de desenvolver essa doença também é bem maior em pessoas que já possuem um histórico familiar ou até mesmo quando apresentam alterações na glicemia de jejum. O tratamento pode se dar por duas vias, tanto pela parte da insulina ou com o uso de antidiabéticos não insulínicos, que é no caso o uso até da metformina, que é o fármaco bem mais utilizado. Bom, o que é calço? Tanto mais é do que um meio de investigação genética podendo encontrar associações patológicas através de variações genéticas específicas. Um método denominado de scan do genoma, já que podemos verificar de maneira bem detalhada as diferenças associadas à doença e análise, podendo assim detectar, tratar e prevenir. Mas para que possamos ter realmente um detalhamento desses genes, nós precisamos dos biomarcadores. Eles vão possibilitar um tratamento individual específico, possibilitando um diagnóstico bem mais preciso, minimizando o risco de toxicidade, aumentando a eficácia do tratamento e consequentemente a redução dos custos. Nessa primeira tabela, estão representados diferentes tipos de biomarcadores e suas respectivas definições, como a suscetibilidade, o diagnóstico, monitorização, o prognóstico, a predição, a resposta e a segurança. Um diagnóstico, por exemplo, podendo detectar ou confirmar a presença de doença ou estado patológico, por exemplo, a glicose ou o HbA1c para identificar pessoas com diabetes do tipo 2. Bom, as aplicações da investigação e no desenvolvimento de novos fármacos. A farmacogenômica pode ser adaptada de modo a melhorar essa competência, né? É assim, podendo produzir melhores fármacos. Bom, na tabela 2, está explícito algumas aplicações da farmacogenômica em diferentes fases de investigação e desenvolvimento de novos fármacos. Nós podemos identificar, como a identificação do alvo terapêutico, o ensaio de toxicidade, a farmacocinética, a farmacodinâmica, a segurança, a identificação de alvo promissor, né? Como a identificação nessa aplicação de alvo promissor, os biomarcadores, né? Além da explicação da variabilidade interindividual. A farmacogenômica, dessa forma, pode, assim, prever efeitos adversos. Com isso, temos um caso do grupo farmacológico das sulfoninuréias, as quais são metabolizadas pelo citocromo P4502C9, codificada pelo gene CYP2C9, que, quando se trocam, né, esses aminoácidos, arginina com disistina, isoleucina com leucina, origina-se assim o alelo mutante, CYP2C9-2 e CYP2C9-3. Ambas essas variantes são caracterizadas por metabolizadores lentos, e os doentes que apresentam o alelo CYP2C9-3 demonstram o maior risco de situação grave da hipoglicemia, sendo o CYP2C9 um alvo para a identificação de diabéticos, né, com a pré-disposição a hipoglicemias induzida pela sulfoniluréias. Na farmacogenética e farmacogenômica relacionadas ao diabetes tipo 2, possuem genes com maior interesse e evidência genética. Aqui na tabela tem alguns genes e seus terapêuticos. Vou começar a falar sobre eles três. Em relação à metformina, o ATM é um gene reparador DNA que também está envolvido nas vias de sinalização da insulina, disfunção das células beta, ativação do âmbito e essencial na ação farmacológica da metformina. O alado menos comum é o C. E também está associado a uma resposta mais eficaz ao tratamento com a metformina, né, indivíduos homos e gordos portadores do LL-C apresentam uma taxa de sucesso três vezes superior ao tratamento com a metformina, comparado com os não portadores do LL-C. O gene TCF7L2 codifica um grupo de fatores de transcrição de automobilidade que controla a transcrição do gene proglucagon, que é GCG, nas células endócricas do intestino, através da via de sinalização WNT. Por sua vez, o GCG codifica o hormônio GLP-1, que está presente na regulação da glicose. As variantes, né, no TCF7L2, podem induzir diabetes tipo 2, através da regulação da expressão do GCG e dos níveis plasmáticos do GLP-1. Uma das variantes do TCF7L2 com maior relevância terapêutica é o SNPRS790T, de 14,5, que, no caso, está associada com uma determinante da resposta do tratamento farmacológico das sulfoniluréias, onde se verificou que os indivíduos homozigotos paralelo T apresentam uma probabilidade de menos de 73% de sucesso no tratamento com essas classes terapêuticas. Já as sulfoniluréias, temos ainda outros dois genes com algumas importâncias, como o ABCC8 e o KCNJ11. O ABCC8 codifica o membro da família C dos transportadores ATP, PINZ e K7, que tem como função uma modulação de transportadores de subunidades formadoras de poros de canais KATP. Bom, e que, quando eles se combinam, formam um complexo de canais KATP. Alguns dos CNPs em ABCC8 estão associados à variabilidade interindividual da resposta ao tratamento das sulfoniluréias. O SNP-RS75710, onde a troca da alanina com a serina, acaba provocando um aumento da sensibilidade de ligação das sulfoniluréias para a zona A, aumentando, assim, a eficácia dos fármacos com afinidade para esse receptor. O KCNJ11, desculpa, ele acaba codificando o KIRS2, que estão designados para a regulação da excreção da insulina dependente de glicose. Em vários estudos, foi observado que o polimorfismo RS5219 está presente com mais frequência em indivíduos com uma secreção de insulina comprometida. As chiazolidinedionas são metabolizadas pelo CYP2C8 e têm associados efeitos adversos, alguns com maior gravidade, como o EDM e a insuficiência cardíaca congestiva. No entanto, em comparação com a metformina, ou mesmo com a insulina enureias, os estudos farmacogenéticos das chiazolidinedionas têm sido menos promissores, uma vez que eles se concentram no número limitado de potenciais genes e polimorfos. O gene PPARG codifica membros da subfamília dos receptores ativados por proliferadores de peroxomos dos receptores nucleares, com a sigla PPARS. Então, existem três subjetivos de PPARS, sendo o alfabeto e gama, sendo que são os receptores gama que são codificados pelo gene PPARG. Os PPARGama são reguladores da diferenciação dos adipócitos e funcionam como sensores de lipídio. O polimorfismo mais comum no gene PPARG é o RS1801282. Está associado à diminuição do risco da incidência de diabetes tipo 2 e tem sido a variante mais estudada em termos de avaliação da eficácia da pioglitazona. O lupus eritematoso sistêmico, ou LES, é uma doença autoimune, heterogênea e sem etiologia definida. Ela ataca órgãos e sistemas, como o cardiovascular e o imunológico. É uma doença mais recorrente em mulheres, principalmente na idade fértil, mas pode ser frequente também em idosos e recém-nascidos. Apesar de não ter causas definidas, os fatores sugerem envolvimento genético, ambiental e hormonal. Outro possível fator são distúrbios no sistema inato e adaptativo. O desenvolvimento da doença fica em cima de anticorpos que formam imunocomplexos em tecidos e órgãos, acarretando em uma atividade inflamatória causando lesões. A base genética é complexa e com baixa penetrância, com genes que favorecem uma parcela à susceptibilidade da doença. Mapear as expressões gênicas dos pacientes de LES tanto em fases ativas e inativas da doença é um dos processos. Um dos genes é o STK17A. É responsável por mecanismos de reparo de quebras de dupla fita de DNA e apoptose. Os tratamentos são basicamente baseados nos sintomas da doença, além de terapia não específica e específica. Existem diversos genes associados ao LES e estão representados na tabela. Foi dado destaque para o gene STK17A, que é um regulador de apoptose. Quanto aos SNPs, as mutações podem ser sinônimos ou miscenses. Os sinônimos influenciam na quantidade de proteína produzida, porque, apesar de ter a primeira tradução silenciosa, eles podem alterar a estrutura e a estabilidade do RNA mensageiro. Já os miscenses geram mudanças na leitura, que codificam aminoácidos e são responsáveis por cerca de metade de todas as mutações de DNA, que podem estar em regiões codificantes e não codificantes. Quanto aos mecanismos de atuação dos SNPs, são o splice alternativo, geração ou supressão de códons de terminação, poliadenilação de moléculas de RNA mensageiro e a alteração nos códons de iniciação de tradução. O PCR na detecção de SNPs vai fazer a obtenção de sensibilidade e a especialidade suficiente para a detecção de base única. Devido à etiologia do LES ainda não está totalmente elucidada, a farmacogenética e a farmacogenômica, o uso de fármacos e seu estudo sobre LES foram pouco abordados. Alguns exemplos de fármacos quimioterápicos estão listados no slide, e os mais comuns utilizados são os corticosteroides e os antimaláricos, tanto no tratamento quanto em pesquisas genéticas. A gente desse grupo agradece muito o tempo de vocês por verem esse seminário, e aqui estão as referências que foram usadas como texto base para basear o nosso seminário. Obrigada!